Fala aí pessoal e hoje eu vou compartilhar com vocês aí como você está criando um novo usuário no seu Windows aí você vai estar resolvendo um monte de problema um monte de BO que tem no seu computador aí com o novo usuário para você está criando um novo usuário aí caso esteja dando um erro na sua loja Microsoft no seu CMD em tudo que você tente abrir aí até no botão iniciar caso ele suma daqui você não consiga mais pesquisar beleza bom vamos apertar a tecla o Windows mais R apertou a tecla Windows mais R e vou vamos colar esse comando aqui ó control user password 2 dá um ok vai abrir os pontos do usuário que você tem aí beleza que que você vai fazer vai clicar em adicionar vai clicar aqui agora entrar sem uma conta da Microsoft e vai colocar aqui ó conta local coloque o seu nome de usuário aí colocar meu nome aqui ad tutor não vou colocar senha nem nada beleza vou avançar ele vai criar uma nova conta e concluir tranquilo agora você vem aqui ó marca essa nova conta que você criou propriedades associação de grupo colocar como administrador beleza dá um ok dá um aplicar e dá um ok pode dar outro ok reinicie o computador pessoal e o seu computador vai reiniciar e vai abrir uma tela aí é como se tivesse sido formatado fica em paz que você não vai perder nada beleza pode reiniciar vai aceitando os termos que vai aparecer aqui na tela aqui assim clicando em ok e avançando e depois logo aqui embaixo vai aparecer assim ó a sua conta que você está usando no momento e a nova conta que você criou escolhe a nova conta que você criou que vai estar logo abaixo entre com ela e voltamos aqui para o nosso tutorial para estar migrando todos os arquivos dessa conta para nova conta beleza vou estar reiniciando aqui e já volto agora sim ele vai estar aparecendo esta tela aqui ó pessoal com os dois aqui ó eu precisei remover o Anderson Tutoriais 2 como administrador e colocar o ad tutor como ADM certo então vou escolher agora a opção de baixo ele está iniciando perfeito e entrar agora vamos fazer a migração dos arquivos para esta conta nova administrador e ele vai mostrar dessa forma aqui ó pessoal como se você tivesse acabado de formatar o computador como você tivesse acabado de instalar o sistema operacional aí perfeito vamos aguardar ele está iniciando aqui pronto ele vai estar aparecendo essa tela aí agora é só você marcar o que você quer e aceitar eu coloco tudo em aceitar aqui na opção não ou só opcionais perfeito agora vamos voltar lá para a tela do computador e vamos passar os nossos arquivos para este novo usuário bom pessoal agora para finalizar vamos passar os nossos arquivos para cá ok o Windows mais R aperta a tecla Windows mais a letra R e digita este comando aqui que eu vou estar deixando aí no primeiro comentário fixo ou pause o vídeo copia por cento system driver por cento barra invertida users dá um ok vai abrir todos os usuários aí pessoal que você tem no seu computador perfeito vamos vir aqui no antigo usuário vamos continuar e aguardar abrir pode ser que leve um tempinho aí seu computador computador vai ficar como novo aí como zero aí beleza vai ficar muito show de bola você vai conseguir copiar os seus arquivos aí pode ser que um ou dois arquivos inúteis aí do sistema o computador não consiga copiar tá bom isto é normal este procedimento resolve muitos problemas aí com seu computador a única parte chata aí é que você precisa estar fazendo as configurações que você tinha aí como de trabalho é tamanho de ícone papel de parede tá bom mas se você configurou tudo isso como a sua conta da Microsoft já logada no seu Windows 10 acredito que as suas configurações estão salvas lá pronto pessoal já liberou aqui ó meu usuário vou voltar lá para vocês verem agora o que acontece eu quero passar tudo desse usuário para esse novo usuário que eu criei lá com vocês ó esse outro no este usuário aqui ó e este novo usuário que eu fiz 18 e 15 ok vou vir aqui copio tudo não vou copiar e vou recortar porque pessoal porque senão vai duplicar todos os arquivos e meu hd é pequeno de 500g não vai aguentar então vou dar o ctrl x e vou colar tudo aqui na a detutor que é o novo usuário encontrar o v vou colar tudo em cima isso vai levar algum tempo aí ó todos os meus arquivos da área de trabalho já estão vindo deixa eu minimizar deixa eu diminuir o tamanho dos arquivos aqui agora sim depois que finalizar esse processo aqui pessoal eu posso estar excluindo o meu usuário anterior aí o usuário antigo que estava com algum defeito aí ó vamos ver o que é que está me pedindo aqui para eu estar decidindo ok perfeito vou marcar aqui arquivo já continua e finalizou perfeito posso voltar aqui agora não vai ter mais nada aqui e vai estar tudo aqui agora em anderson em ad tutor posso vir aqui agora novamente excluir windows mais r e vou digitar este comando aqui ó e dá um ok aí beleza deu um ok pode vir aqui ó é este usuário agora aqui ó anderson tutoriais 2 e vou remover perfeito posso vir aqui remover ele já ele é usuário padrão então venho aqui nele marco ele você optou por remover desktop lá 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 da sua lista de contatos tem certeza tenho sim removido este aqui agora que tá com o meu e-mail que é o ad tutor já está associado como padrão aqui como como principal administrador aqui perfeito posso aplicar posso dar um ok e agora ele vai estar pedindo para eu reiniciar meu computador para as alterações que eu fiz aí entrar em vigor é isso aí pessoal vou ficando por aqui espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma comente aí compartilha ativa as notificações para receber novos vídeos aí e se inscreva no canal para fortalecer se quiser aplaudir o vídeo aí com qualquer quantia eu ficarei muito grato de qualquer forma deus te abençoe abraço fui